Fim cá para o Brasil com 27 anos. O meu serviço foi na Sevilha até me aposentava, na construção civil. Eu acompanhei aqui a construção e para mim isso aqui, feito e fazendo, eu sei como é. E não é para qualquer um não, isso aqui está feito de vidas condições. E quando ficou pronto isso aí, aí foi uma farra. Você acredita que vem pessoa lá de Piruíbe, sambicente, aí eu entro ao quadro, lá vem o arroz, depois vem o molhinho do fojão por cima do arroz, ou vem frango, ou vem fajoada. Aí depois vem para cá, vem o pão, vem uma frutazinha e depois mais para cá ainda vem o copinho de suco. Se é que é uma família, pode entrar, a porta está aberta, pode entrar. Mas aqui dentro, ali e dali, daquele portão para dentro, tem que ter respeito. O que é o que interessa é isso. E tem a última palavra que diz o ditado, respeita para ser respeitado.